Um beijo para passar a dor, criado a pulsarada, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Já deixa o seu like e comenta o nome desse personagem aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora assistir até o final juntos pra ver tudo que acontece É um, é dois, é três e começou! Oh, parece ser o Boruto dormindo Quem é essa? Há quanto tempo criança humana, aproveitando a sua vida? Que vulgar Momoshi, o que você quer? O que eu quero? O que eu desejo ainda não está completo completamente, então aproveite um pouco sua vida, sua família e amigos Pois em breve não sobrará nada O que isso significa? Tenha paciência e verá Será que eu falei algum nome errado, gente? Me desculpem, hein? O que será que foi isso? Isso foi tão repentino Mas mesmo assim não tenho um bom pressentimento sobre isso Eita Onde tinha a hora de acordar? Agora dele Você já está acordado? Não, imagina, ainda estou dormindo Nossa, seu grosso Tá, tanto faz Aliás, Rima, por que você veio me chamar? Ah, nada demais, é só a sua namorada Eu já disse que ela não é minha namorada Aham, sei, do mesmo jeito que você não fica vermelho quando falou dela Sai do meu quarto É mentira dela Xiii Essa garota Caramba O que foi? Eu estou impressionado Cada dia que passa você continua mais feio Você é bem lindo por acaso, né? Obrigada pelo elogio Eu sei que sou um gato Deveria mandar ele se olhar no espelho Ah, é mesmo A cerada está vindo Novidade, não é seu namorado Ah, que se dane também Não vou perder tempo com você Sua opinião é tão importante pra mim Vai você Que seja, eu vou pro meu quarto Eu já estou sentindo falta Nossa, a treta, viu? Não sobrará ninguém Boruto Não se preocupe, filho Você vai se curar logo Se Kawaki não tivesse lhe pagado tempo estrago Esse imbecil O que diabos aconteceu na escada? Queria não falar essas coisas na frente Se por acaso Parem com isso, meninos Não vocês querem levar uma lapada Acho melhor parar, né? Ótima escolha Mama O maninho vai ficar bem, né? Claro que vai Seu irmão é o Mike Ele vai ficar bem Claro que vai Isso daí Ora, seu E a campainha? Minha cunhadinha chegou Tá, né? Vou deixar você com a minha norinha Mãe Da Quem não é a sua namorada? Não te interessa Eu vou fingir que não ouvi isso Sobre que você caiu da escada Sorte que o Kawaki conseguiu te pegar a tempo Que ele disse que eu caí da escada Quem você acha? A rima, claro Típico dela Mas enfim O que aconteceu pra você cair da escada? Por que o interesse? Bem, ninguém cai na escada por acaso, certo? Não sobrará ninguém Eu só tropecei na escada Sério? Sério Hum... É, Sarada? Boruto, você não está mentindo, certo? Não, eu não estou Está muito perto Desculpa Bem, você está sentindo muita dor? Bem, até agora eu estou sentindo dor de cabeça Entendi Vou lhe dar um remédio para pelo menos diminuir a tua cabeça Remédio é ruim, mas vai resolver Eu pensei que era ruim no Nijutsu Nijutsu médico e remédio são coisas completamente diferentes Mesmo que eu não seja boa e no Nijutsu médico sei fazer... Agora pode tomar seu remédio Tá bom, senhorita mandona Hum... Engoleu? Que remédio ruim Não acredito que você cuspiu o remédio, Boruto Mas é claro, você não me avisou que o remédio tem gosto de... Por acaso você já comeu? Claro que não Ótimo, vou fazer você comer se você não tomar esse remédio Você não se atreveria? Sim, eu me atreveria sim Sorada, não, 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 não Engole logo isso, Boruto Eu não respondo pelos meus atos Eu não quero Vou fazer você a querer agora Não, não, peraí, Sorada Se ele não tomar ele vai enfiar Meu Deus Pelo amor de Deus, se acalma Tu não duvida não que eu viro o Hulk vermelho daqui a pouco Alguém me socorre Se eu fosse vocês eu não me metia nisso Ninguém vai te socorrer não Se tu não tomar isso eu vou atingir Não passa dos limites O que você tá olhando? A confusão, meu pai Caramba, como você cheira bem O quê? Você cheira rosas vermelhas É incrível como você cheira bem É como se eu estivesse cheirando uma delicada rosa Eu me pareço uma delicada rosa? Não, você não se parece nem um pouco uma mulher delicada Então, que tipo de mulher eu sou pra você? Você é como uma rosa linda pelas suas pétalas vermelhas E que machuca como uma rosa espinhosa Meu Deus Boruto? O quê? Você tá muito perto Foi mal É que você cheira muito bem e... Não, peraí O que é que parece? É que você me... Não, não, pera Não foi isso que eu quis dizer É que você... Acho melhor você ficar quieto É, você tem razão Pois bem, em breve não sobrará nada e ninguém Nossa, ele tá tendo tipo as visões Boruto? Você tá bem? Eu tô só... É o meu olho Deixa eu me ver Boruto, seu olho... Tá tudo bem, Sarada Isso acontece Não, não tá tudo bem Não é normal o jogo aparecer assim Tem algo errado, Sarada Eu já disse que está tudo bem Não precisa se preocupar Por favor, não minta pra mim Acha mesmo que vou acreditar numa coisa dessas? Você pode confiar em mim, Boruto Sarada Sim, essa de Sarada Você acha que não existe pessoas que se preocupam com você? Boruto, eu quero o seu bem Eu me preocupo com você Tenta ter um bom pressentimento sobre mim Rikene disse que eu não tenho Eu confio em você, mas... Isso é algo sobre mim E não tem nada a ver com você Boruto Por que você fez isso? Achei que estava precisando E também, quando eu era criança A mama sempre beijava a minha cabeça quando estava com dor E por incrível que pareça, passava Não precisava disso Se não gostou, é só falar Caramba, você é chata, hein? Que me ature, querido Porque quem está cuidando de você sou eu Dá pra parar com isso? Por que? Está com vergonha? Não me provoque Você é muito fácil Você ainda está me provocando Ah, vá Você sabe que não pode resistir Sarada Sarada Atrapalhando o casal? A gente não é um casal Sei Então por que a Sarada está em cima de você? Eu só estava dando um remédio pra ele E precisa ficar em cima dele pra dar um remédio? Rima, já chega Tá, tá Só vem avisar que está no interesse ainda Sarada precisa ir Tá certo, obrigada, Rima De nada Vou deixar os pombinhos a sós Fui Acho melhor eu ir pra casa Não se esqueça de tomar o seu remédio E vê se não cospe Não precisa me lembrar Até amanhã Sim? Eu posso te pedir uma coisa? Claro O que seria? O que vou te pedir vai ser meio... Dorme comigo O quê? Por quê? É que eu não estou me sentindo muito bem Acho que não vou conseguir dormir Então você pode dormir comigo? Tá bem Mas só com uma condição Condição? Eu só durmo com você se você tomar o remédio Tá bem E se você cuspir você sabe por onde eu me enfio Não vai ter necessidade disso Que bom Agora pode tomando Caramba Que troço ruim Pelo menos eu tomei por uma boa causa Baca Onde que tem uma roupa para dormir? Bem, eu não uso roupa feminina Então pega uma minha Você só dá trabalho Não reclama Seu exibido Que demora Boruto Finalmente você demorou para... Só tem jaquetas no seu armário Tive que usar junto com o vestido Uou O que foi? É que você está bonita Para de falar bobagens Não, é sério Você está linda Acho melhor irmos dormir Para de me olhar assim Por quê? Não consegue olhar para a minha beleza? Não ofende Você é muito exibido Deita logo aqui, garota Boa noite Boa noite Sarada Ela beijou o rosto dele Para passar a dor Obrigado No dia seguinte Boruto, meu filho Você está abençoando Ele me ligou ontem, mas Tu está pegando a filha do Sasuke, Boruto Menino Mentira Que o final foi assim, velho Meu Deus do céu Imagina se tem continuação E o Naruto Fala para o Sasuke O que estava acontecendo ali Gente, isso ia dar uma Sei lá Algo catastrófico Mas enfim Gente, eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado também Foi um curta-metragem Do Boruto Com a Sarada Pelo que eu entendi E ficou muito, muito legal Não se esqueça de passar No canal da Criadora Que é muito importante O apoio de vocês Vou deixar aquele like E se inscrever Fechou? E eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E me comenta aí embaixo Quais histórias vocês querem Que eu reaja Para a gente estar assistindo juntos Fechou? E é isso Muito obrigada a todos Que vocês assistiram E até o próximo vídeo Fui! Fui!